Música 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 Ateçam Eu vou apresentar pra vocês Natinha, minha banda, minha galera Você tá comigo, faz bovinha, na estrada, o que não faz? Bateria dentro do chão, Ramon Fontanier! Baixo em locais, Bruno Coffini! Chachofone, Don Boni, eita com flauta. Mas tudo sem imaginar, tem guaios, violões, Will Boni! Chachofone, Don Boni! Chachofone, Don Boni! Tomados, vocais, de novo comigo! Uma grande voca! Ivan Trichero! Diretores de carabelo, nós, guitarras, vocais! Conrado, com mais! E vocês, todos! E vocês! Tchau! Vale! Viê! O amor pegou de jeito batendo no pé de amor Tchau